O que é meu Augusto? Vou passar pra lá! Chega pra trás, vai começar de cá pra lá! Vai começar! Você não vai vir, Rafa? Aqui, Rafa! Passa pra gente! Passa, Rafa! Passa, Rafa! Passa, Rafa! Passa, Rafa! Olha o túnel! Vem pra trás! Você é vovó? Vem pra vovó, Rafael! Olha o túnel! Olha o túnel! Vem pra trás! Passa aí! Ei, meu amor! Passa no túnel, Rafa! É o baile? O que é esse, Leonardo?